Nesse sábado, o youtuber Jake Paul vai enfrentar o ex-campeão do Bellator e do One Championship Ben Askren numa luta de boxe que fez muita gente torcer o nariz. Se você perguntar a minha opinião pessoal, eu não tô contando os minutos ou super empolgado pra essa luta. Pra ser bem sincero, eu só fui descobrir quem eram os irmãos Logan e Jake Paul quando eles começaram a se meter com esportes de combate. Mas eu também não sou a régua do mundo, eu não sabia também quem era Juliette do Big Brother. E hoje, mesmo sem saber muito bem, ela tá lá com seus mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e com a vida pra lá de ganha. E esse é justamente o meu ponto aqui. A forma como a comunidade do MMA se fechou pra essa grande oportunidade e perdeu a chance de capitalizar em cima dessa luta de exibição. Vamos lá, começando pela popularidade da luta. E aí eu reforço o que eu disse antes. Não é porque um grupo ou uma pessoa não tá interessado em um evento que não há interesse por ele. Pelo contrário, há e muito. Fiz uma pesquisa rápida aqui pra ver como estavam as métricas de buscas sobre o Ben Askren tanto nas redes sociais quanto também no Google. E é impressionante o salto que dá desde que anunciaram a luta dele contra o Jake Paul. Praticamente 50% de todas as buscas envolvendo o nome de Ben Askren aconteceram em meados de janeiro, quando essa luta foi anunciada. Os outros 50% estão praticamente todos concentrados nessa semana em uma crescente absurda. Ou seja, muita gente que sequer sabia quem era Ben Askren foi desesperadamente às redes sociais pra saber quem era esse cara que enfrentaram um dos youtubers mais famosos dos Estados Unidos. O time de celebridades que vai participar do evento também vai garantir aí a atenção, com Snoop Dogg, Mario Lopes e a TikToker Charlie, que é uma das contas mais seguidas da rede social. Isso tudo com shows de Justin Bieber, Major Lazer, Diplo, Mount Westmore, que é um supergrupo de rappers com Snoop Dogg, Ice Cube, Too Short e E-40. E o meu favorito pessoal do line-up, o duo de Blues Rock, The Black Keys. Vale lembrar que Jake Paul estava no card de Mike Tyson contra Roy Jones Jr. Ele fez uma das lutas mais aleatórias de todos os tempos contra o ex-jogador de basquete Nate Robinson e venceu por nocaute. O Renato e eu estávamos conversando sobre esse assunto essa semana e ele me mandou um vídeo do Chael Sonnen falando que aposta que essa luta entre Paul e Askren vai vender pelo menos um milhão de pacotes pay-per-view. O Sonnen ainda fala uma coisa que pode parecer óbvia, mas muita gente ainda ignora. O quão grande é vender um milhão de pacotes em pay-per-view. Por exemplo, o próprio Sonnen contra o Anderson Silva, naquela que até o momento da sua realização era uma das maiores lutas da história do esporte, suaram para vender um milhão de pacotes. Veja só, até o Dana White, que nunca suportou o Ben Askren, topou publicamente fazer uma aposta de um milhão de dólares e em favor de Askren. E por último, uma coisa que já puxa aqui para o meu ponto central nesse vídeo, que é o fato de que o Askren pode até garotear e perder, mas ele tem tudo para ganhar. O Jake Paul, na verdade, é favorito nas casas de apostas, mas cá entre nós é difícil imaginar que o Ben Askren seja tão azarão assim. Ok, o cara tem um dos piores boxes dos atletas que já chegaram ao top 10 do UFC. Ele usava mais para fintar a entrada de queda, mas treinou com o Duke Rufus a carreira inteira, está acostumado a levar porrada e também tem a preparação física de um atleta de alto rendimento. Algo que, obviamente, o Jake Paul não tem. Aliás, as informações que vêm do campo do Paul não são das mais animadoras. O ex-UFC Marcos Maluco fez uma sessão de sparring com um youtuber e contou os detalhes. A AG Fight, ele disse, O lendário treinador de boxe, Freddie Roach, responsável por nomes como Manny Pacquiao, Miguel Cotto, Amir Khan e George Sampierre no MMA, disse que ficou surpreso com a evolução de Askren, que foi a sua academia para treinar. E também completou dizendo que quando o Askren nocautear Jake Paul, o YouTube vai ter de fato um highlight seu para publicar. Com tudo isso que eu falei, é impressionante como o MMA, enquanto o business, não está explorando essa luta. Aliás, nem transmissão no Brasil aqui a gente tem anúncio. A pergunta sobre onde dá para assistir Ben Askren vs Jake Paul foi, aliás, a que mais recebemos nas últimas semanas. O Renato me disse que só ele, pessoalmente, recebeu mais de 50. O que se viu, pelo contrário, foi um certo desdém com a luta e até uma tentativa de desassociar Ben Askren das artes marciais mistas. Como eu disse, ninguém é obrigado a estar a bordo, super empolgado para a luta. Mas do ponto de vista dos negócios, deixar passar esse cavalo selado é rasgar dinheiro. Eu sempre lembro do Bernie Eccleston, que foi chefão da Fórmula 1. Ele disse uma vez que não queria fãs jovens para a categoria porque eles não podiam comprar Rolex, que era um dos principais patrocinadores. Pois é, mas sabe o que acontece? As pessoas envelhecem, ficam economicamente ativas e, gradativamente, aquelas pessoas mais velhas que compravam Rolex vão dar espaço aos jovens. No caso da Fórmula 1, quem mudou isso foi a Liberty Media, que é a nova dona da categoria, que colocou a F1 na Netflix, fez dela um case de sucesso nas redes sociais e tudo mais que desse para fazer para rejuvenescer a marca. Já o MMA é justamente o contrário. Como nasceu sob forte discriminação, o esporte encontrou casa nas mídias alternativas, nos ambientes não tradicionais. E, gradativamente, foi ocupando espaço nas mídias tradicionais, nos canais de TV, nos jornalões, etc. Por isso, o esporte se beneficiou tanto por ter chegado cedo aos meios digitais, hoje tão importantes ou até mais do que as mídias convencionais. Então, por que, justo agora, tentar assumir um papel de Bernie Eccleston com a molecada que vem a galope, com a popularidade de um youtuber como Jake Paul? Porque, olha, essa galera já fez dos irmãos Jake e Logan Paul milionários. Então, por que não trazê-los ao MMA, fazer com que eles acompanhem o esporte e, consequentemente, gastem sua grana? Pensem só quantas pessoas que acham que alguém luta o UFC não poderiam ser convertidas por conta desse contato inicial. E outra, olha só uma bela oportunidade de grana para os lutadores. O Ben Askren nunca esteve entre os lutadores mais bem pagos do UFC, mas, para essa luta, a estimativa é que ele embolse 1 milhão de dólares. Isso é quase o triplo da maior bolsa declarada da carreira dele. E mesmo se você considerar a grana por fora, os penduricalhos, é fato que essa vai ser a maior bolsa dele nos esportes de combate. Mas, pelo visto, a essa altura, esse trem já partiu da estação. E agora, a gente vai ter que esperar algum lutador do UFC finalmente aceitar o meu desafio para enfrentar o Renato Rebelo. E aí, a gente vai ter outra chance como essa. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí quem você acha que ganha essa luta, o Jake Paul ou o Ben Askren. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, como o conteúdo exclusivo, além de ajudar o nosso canal a produzir mais e mais conteúdo, você concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do sexto round. Eu vou deixar aqui para vocês um link para a última resenha do Renato, e aí vocês acompanham fazendo uma super maratona sexto round. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!